O V-Cube 1, satélite fabricado no Brasil de monitoramento agrícola, está sendo preparado para entrar em órbita no início do ano que vem, com a missão de rastrear plantações de soja e milho no Maranhão. A tarefa do satélite está sendo coordenada por meio de uma cooperação técnica com a Embrapa. Produzir mais em menos espaço, saber o momento exato do plantio, ter maior controle do manejo agrícola e estimar a produtividade potencial da lavoura de milho e soja e também se tornar referência como produtor de grãos. É exatamente isso que pretende o estado do Maranhão, que já virou uma região de fronteira agrícola. Para se tornar o novo celeiro de produção, o estado do Maranhão vai contar com a ajuda do satélite de Ziona Cube, desenvolvido com tecnologia brasileira e com o apoio da Embrapa. O equipamento vai entrar em órbita com a missão de monitorar e rastrear as lavouras. O Visiona Cube tem apenas 12 quilos. Faz parte da categoria de satélites artificiais minúsculos, por isso é chamado de nanosatélite. É mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos. Apesar de pequeno, quando estiver em órbita, de uma distância de 500 metros, por exemplo, o equipamento conseguirá captar imagens em alta resolução com até 3 metros e meio de distância, dando ao produtor todas as informações sobre as culturas, inclusive uma estimativa bem exata de colheita. Muitas vezes a gente não consegue ter acesso ao meio da produção, com a visão de cima você consegue socorrer o problema a tempo, antes que seja tarde. O Visiona Cube será colocado em órbita no início de 2023 por o foguete da empresa norte-americana SpaceX. Conforme a gente tem a repetitividade de imagens de satélite, por exemplo, se eu tiver uma imagem a cada dia, que esse seria o ideal, eu consigo acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento da cultura agrícola. Então a gente vai acompanhando, chega no pico vegetativo e a gente consegue estimar um potencial de produtividade de uma determinada lavoura.